Salve, salve, maloca do grau, começa esse vídeo assim, ó Lomar, ler ele ali de braço cruzado Ó o carro, vem lá lá, toma, desculpa, tiro Corre, corre, corre Pega um pouco Tá agachou o terror, viu? Tá agachou, é o terror Toma, Taíde, tá a redeira aí caindo Que estrawa Só as lascas de fogo Só as lascas de fogo caem no chão A maloca se empolgou, viu? A maloca se empolgou Toma aí, ó Descinho com a nova cinquentinha Toma, grau Reboges Lando a mão no chão, viu? Pegou a base Vamos lá Tanta agachou, vai ralar a tampa do chão, hein? Que isso, Tanta agachou? Rapaz Lando a tampa do chão Do tanque no chão Pra mão direita Vai poder agora aqui O cara é pra relomar Suicida de légua Vai pro barredeira Só o grau louco Só o grau louco Só os pits nervosos Só os pits nervosos Oxe Oxe Olha o terror da pop Eita porra O rapaz agachou Soltando as mãos Cuidado, gaga Rapaz Rapaz Contral Desdrama Toma, grau Toma, mala aí Olhando pra câmera Agou a canela no chão Descana, grau Laicável É laicável Pode colocar na mão Goste O ovo Tá fazendo Eita porra Pra dar agachou Ai, brincadeira É É brincadeira, gaga Chou Uma Nossa fila de grau Nossa fila de grau Eita que trama Hoje tá desassombrado os moleques, viu E é só, garoto Pura, pião Vá, mulher de fora Ali, ali, mani, mani Mãe, mani, cara LL Engarufado É bicho, viu Vai, grau Vai, grau Toma aí, ó Bois aí, ó Metendo louco Vai, Bois Daquele jeito No chão Desgrama Luan Marley E Luan É Luan Ataíde Churrascada É só um terrorzinho de pop É só um terrorzinho de pop, viu Vai, do céu Você acha que bateu, né Fala, fala, fala Fala, fala É só um terrorzinho de pop O melhorzinho de pop É só pra falar O melhorzinho de pop Não tem legal de tira aí, ó Dominic grau de minhota Olha que estranho De falqueira De pop Não tem moto pra esses meninos não De XRE RL Não tem moto não, não sei nem o que eu filme Tô perdido aqui Tô perdido Olha o terror da pop aí Dome de minhota Quebrão Olha o botão Eita porra Boladão Mandando um salve Tava louca do grau Galera Sexta-feira saiu o vídeo mandando um salve Mais grau de minhota É bicho Eu fiquei de mandar hoje Só que hoje infelizmente não vai dar pra mandar um salve pra maloca aí Porque eu esqueci o papelzinho em casa com os nomes E eu tô com a internet aqui e não dá pra ver Boladão é bicho Toma a XRE Só o terror Só o terror aí O que é isso aí rapaz É o 3zinho É o 3zinho do RL Toma Boladão é bicho RL com 3 Eita que drama Isso é uma mala aí Isso é família 244 rapaz Isso é família 244 Você acredita pra ver Vai Toma Toma Fisca de fogo Ele botou aquele daquela lá Do rosto É que você gosta Eita foco aí é fio Eu não sei o que que é Thaí de estar com aquela soldada na mão Ele disse que vai matar uma barata no grau É grau de 2 É isso É isso É bicho Toma aí ó Vamos na moda Bataíde rapaz Até desgrama o que é isso aí rapaz O que é aquilo ali vindo ali rapaz Desgrama Misericórdia Toma aí ó Cortou em a porra Segura Ai caralho Ai caralho Ai caralho Ai caralho Ooooooo! Tá maloca, no mato Só giro Tá ligado É a dúvida Vou dar um salve pra galera do canal aí Que tá seguindo aí, nós Só pulo o luz Nossa O menino é ruim Que parada doida Que parada é essa Pegue o clube, pegue o líder Irmão É nóis Salve pra galera do canal aí Tamo junto Tchau 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 Tchau